Acompanhar comigo aí no nosso site, coloca aí a notícia do Fiat Uno Mili, guardado por três décadas. Tá sujo o bichinho, viu? Mas continua a zero quilômetros. E é vendido por uma fortuna. Alessandro Reis assina a reportagem. Lançado em 90, o Fiat Uno Mili foi o primeiro carro popular com motor 1.0 do Brasil. Extremamente simples, também tá entre os automóveis zero mais acessíveis já vendidos do país. E aí, mais de três décadas depois, um exemplar do compacto foi destaque da edição 2024 do Encontro Brasileiro de Antigos Autos de Águas de Lindóia, quase um trava-língua, em São Paulo. Tradicional evento de carros, tá? Segundo publicações de redes sociais, o carro foi vendido por pouco mais de R$ 100 mil em Lindóia para um colecionador do interior de São Paulo, hein? Só fazer aí uma limpeza, né? Tá precisando, né? O carrinho tá sujo que tá, né? É zero KM, mas ó, ó só a situação do bicho. Tá, pro ano, né? Que o Fiat Uno Mili foi lançado e era uma grande tendência, porque era realmente com preço acessível, ele até tá em boas condições, lembrando que ele foi vendido, então, por mais de R$ 100 mil. R$ 100 mil.